E o sorteio mensal do mês de junho é de uma alfihidra do deserto, lembrança e mais 10 facas Dopplers para 11 vencedores diferentes. Esse sorteio está avaliado em mais de 50 mil reais e para participar basta depositar no CSGO.net usando o cupom SORTE e preencher o formulário. O link está aí na descrição. Boa sorte a todos! Uma franja que estava quase caindo no zóio. Vamos, 3, 2, 1, foi. 50 dólar no CSGO.net naquele jeitão para alguém aí agora. Liberou o CS2 na conta de mais meia dúzia de pessoas e eu fui um dos meia dúzia, velho. Graças a Deus pingou o CS2 aqui na conta. E vamos ver quem vai levar 50 dólar agora no CSGO.net como forma de comemoração. Não, não vai também não. Esse aqui se pá vai rodar lá no Biel Matarazzo, mano. É, 1PWXD, né, mano? CSGO.net, cupom SORTE, 40% de bônus, PicPay, 50 dólar. Hoje a gente já fez 50 virar 150 na conta de um inscrito. Vamos ver agora. 70 dólares. 50 virou 70 naquele jeitão. Caralho. Fala do Gengar boladão aí. Homem? Que? Vamos lá, clã. Pô, 150 a gente já pegou. Vamos fazer o seguinte, vamos tentar pegar um item de 110 dólares, tá ligado? Focado no CS2 ainda. Uma Broken Fang Gloves Jade com 1 dólar. Será que 1 dólar vira luva? Vamos ver. Não, focado no CS2, velho. Inclusive CS2 que lançou na conta do Saulinho hoje. Coisa boa. E agora se pá, quero o Tei, hein? Agora eu fiquei na dúvida. 1, 2, 3, 4. 68, pegava. 68. 88, mas eu não ia, eu não ia. Mano, eu vou tudo com dó, na moral. Na moral, eu ainda vou no modo rápido. Meu Deus do céu. Eu vou tudo com dó, velho. Se for pra C, vai ser. Se for pra C, vai ser, velho. Vamos na fé aqui, ó. Tá lá. Tá lá. Bora. Bora. 99% de hippie, 1% de fé, né, mano? Entramos agora no depósito real de 50. E a gente vai tentar ganhar essa luva de 100 dólares, 106 dólares, com apenas 1 dólar aqui na conta do inscrito. 0.62. 0.62. Vai ser muito lindo isso aqui bater, mano. Vai ser muito lindo. Por favor. Eu acho que aqui azedou, mano. Últimos 10 no modo normal. Eu acho que, mano, 10, 9 dólar agora. 8 dólar, não vai. Não vai. A gente tem que ser pé no chão e realista, velho. 7 dólar, velho. A gente tem 7 tentativas. Será que dá pra dar bom ainda? 4 dólar. 3 dólar. Impossível. Agora é no Master Impossível. 1 dólar na conta. Não veio a luva, mano. Tá bom, NT. NT, vamos... Sem nada, ninguém sai. Vocês sabem disso. Vamos depositar 25 dólares e abrir uma caixa coverage pra ele, é claro. NT, alguém não vai ter que dar o Rabicó. Ele falou que se ganhasse a luva, ia dar o Rabicó? Ele falou mesmo? Se ganhar a luva, ia ter que dar o Rabicó? Não. Sendo assim... Vai ter que dar o Rabicó, velho. Vai ter que dar o Rabicó, sim. Vai ter, vai ter, vai ter, vai ter. Aí, ó. Vai ter, velho. Vai ter, vai ter. Tá lá, tá lá, tá lá. Tá laricando a luva. Tá laricando a luva, mas nós ganhamos também, ué. Quer ver? Caralho, o Celão. O Celão, não satisfeito de já ter ganhado uma luva com 50 centavos, ele veio, jogou 80 centavos e pegou outra luva só pra tentar talaricar a luva do PW, mas nós foi mais rápido e solicitou primeiro. Não, GG Profit é que toba, né, velho? Acabou pra ele. Mano, no total, a gente depositou 75 dólares. 75 virou 105, velho. Na real, que a gente ripou 50 primeiro. Olha, a gente já tinha depositado na conta dele antes, aberto a caixa Saulo e tinha vindo uma faca que a gente trocou por essa baioneta. Provavelmente foi algo assim. Ou ele ganhou lá, eu não tenho certeza. Porque normalmente quem abre a caixa Saulo sou eu quando eu deposito na conta de inscritos. Mano, meio por cento em sete tentativas. O cara ganhou duas luvas. Não, isso aqui é imoral, isso aqui é esquema de aposta, velho. Se investigar, vai cair, hein, Celão. Que isso? Meio por cento. Meio por... O que é isso? Inacreditável. Chegou a luva dele, clã. Veio veterana de guerra. Ela vale a bagatela de 600 reais e vamos ver como que ela tá lá no CS2, porque agora eu tenho, né? Aí. Tá bonita, velho. No CS2 a luva Jade ficou top. Tá bonita. Tem aqui uns detalhes aqui que parece que é desgaste? Tem, só que não é. Sabe por quê? Porque essa região aqui é de camurça. E a camurça, quando você passa a mão assim, ó, você passa a mão, ela fica de um jeito, você passa do outro jeito, fica de outro jeito. Isso aqui é camurça. É que vocês não entendem de moda, né, velho? Na verdade, essa luva tá praticamente factory new. E, guys, ó, pingou o CS2 aqui na minha conta. Vou mostrar aqui pra vocês como ficou, então, o meu loadout pra começar. Chegou hoje o CS2. De CT, eu coloquei a P2000 como uma onda. Aqui no inventário tem como eu filtrar só equipado, ó. Ué, tá tudo isso aqui que... Ah, não, tá aqui. Vamos lá, faquinhas. Como eu fiquei? CT a Rubizinha. Show, a gente vai jogar hoje. TR a outra Rubizinha. Uma baioneta e uma Butterfly. Ih, a minha C4 que tinha o nome foi taxado. A minha C4 chamava Durateston Tiraro, mano. Aí é F, hein? De CT a P2000 como uma onda com o nosso Titanzinho Olo. Dignitas Olo também. Team Liquid, o Defuse. A nossa Glock Titan também. Nossa, mas a name tag aqui na Glock ficou um negócio gigantesco, né? Mas tá bom. R8 Fade. Stat Track, o Stat Track flutuante. E R8 Blaze. CT. A P250 Cartel. Que foi uma dica de investimento do Kairos. E essa skin dobrou de preço desde quando ele falou pra mim. Realmente foi uma dica God. Junto com a P250 deu branco de TR que ela, né? Esses adesivos do RMR ficaram muito legais também. Passando pra Tech Nine, dizimadora. Depois a 5-7 Blue Jamzinha. Show de bola. Depois a Desert Eagle, que é outra. Desert Eagle é essa daqui que é a carpa dourada lá, né? Ela no CSGO não era tão bonita aqui. Ela tá absurda. De TR, a Desert Eagle, lembrança, Feneco, que não é nem minha, é do chat. Essa daqui eu peguei pra sortear pro chat, mas eu tô usando enquanto eu não sorteio, né? Negev, Big Dick. Aquele jeitão. Mag7, Justiça. Top. Umpi, essa daqui. Aí vamos pular essas daqui que não tem muita coisa. MP9, arma esportiva, Hot Rod, né? A Hot Rod, lembrança, dropada na final que a LG foi campeã com assinatura de FNX. Essa skin aqui que tem muito um valor emocional pra mim, que não sai do meu inventário de jeito nenhum. A Mac 10, lembrança também com um adesivo do Fox. Quem lembra do Fox? O PT que jogava na SK, velho. Não sei se ele chegou a ser complete ou jogador. Acho que ele era só complete mesmo. Mas tá lá, adesivo do Fox. Passando pra M4A4, Olho de Oros, que no jogo tá um bagulho sinistro de lindo. A Galil com os Diamante. A Famas com o Dignitas. A M4A1S com os VP que ficaram muito legais. A Casinha, tamo usando essa daqui. Gold Arabesque com os adesivos dourados da Fúria. SSG, Fogo Dracônico. SG, Oxinha aqui, que ficou bem show de bola também. Aí a Alp eu tô usando a do chat também. Tô usando a Alp do chat, que essa daqui já tem sorteio, vocês já sabem qual sorteio que é. E a Alp Dragon Lore. Luvinha. Essa luva de CT. E essa daqui de TR. E é isso, mano. Tem outras facas aqui que ficaram sinistras, que eu vou ficar fazendo a rotação pra jogar com elas. Inclusive essa daqui não é nem minha, é do chat também. Essa daqui é de sorteio, essa daqui é minha. Eu vou ficar fazendo uma rotação, mas a primeira partida de CS2 na minha conta vai ser com esse que eu mostrei pra vocês. Tem várias outras facas aqui que a gente vai fazer na rotação pra ver como é que elas estão, né? Mas basicamente é isso. Ó, a Desert Eagle Print Stream também, que ficou muito legal. Esse adesivo da Nip ficou show de bola. Tem várias coisas aqui que a gente não tá usando, mas que a gente vai trocando. Tem a Howl, tem tudo, velho. Olha essa daqui, a Gold Jam, que agora não é mais Gold, né? Inclusive eu tenho que ver ela dentro do jogo pra ver se ela tá um pouquinho Gold, pelo menos. E é isso. Vamos lá no Discord ver o que a galera tava querendo que eu visse. 8 da manhã, Volizin, que é o Vosliondiná. Fez 12 dólares virar uma M9 Gamma Adopter de 1.611 e 229 virar uma M4A1S Blue Fosforo de 853. Pra começar bem o dia, né? Pra começar bem o dia. Aí eu abri live e o Onix já chegou como? 5 dólares virou uma luva de 727. Pra começar a live, né? Logo depois que o Onix mandou essa print, o Pedro Victor fez 73 centavos virar uma Navaja de 97. Luiz Sertori. 91 dólares virou 185 com facilidade, 33%, né? Meu amigo abriu uma caixa na Valve e olha no que deu. Que bom, que bom. Tá lá, 41 centavos virou 54 dólares. Olha na caixa do Avatar, a nova caixa, velho. Do Avatar, o menino ganhou uma Glock de 4 doll. 20 centavos virou 25 euros e é isso, velho. E é claro, profite garantido na conta do PWW. Parabéns, meu lindo. Testeigol.net, cupom sorte. 40% de bônus no seu depósito.